Eu quero comer todas as frutas do One Piece, porque jogando a Adam eu descobri esse livro que existe nela. E o nome já fala, Akuma no Mi Enciclopédia, porque nele eu consigo saber exatamente qual é a Akuma no Mi que eu tô segurando na mão. Porque nessa Adam, as Akuma no Mi não ficam com os nomes dela. Por exemplo, eu tô com três Akuma no Mi na minha mão e não dá pra saber qual delas é a certa. Mas eu sei que essa aqui é a Mochi, essa é a da Tori, essa eu já não sei. Então, olhando aqui na enciclopédia, já dá pra ver que é a Haki Haki no Mi. E usando isso, eu vou tentar ir atrás de conseguir comer todas as frutas, pra depois eu me tornar o rei dos piratas. Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer pra isso dar certo é ir atrás de começar a lutear e brigar com NPCs que me dropam as frutas. E essa Mochi Mochi que eu tô segurando, eu também consigo fatakure, porque eu já tô usando ela. Mas eu peguei uma de reserva, né? Vai que eu não pego nenhuma fruta boa no caminho. Também vou precisar levar comigo essa belezura, só que vocês, blocos de ouro, vão embora que eu não vou precisar de vocês mais não. Eu só quero pegar a Shooker Box. Tomara que venha só ela, pronto. Porque aqui eu vou guardar as Akumonomi que eu não comi ainda, ou seja, as que não são repetidas. E pra eu não ficar perdido, eu vou colocar as Akumonomi na ordem da enciclopédia. Essa aqui fica no 11, então 9, 10, 11. E essa aqui fica no 31. É, essa aqui não vai dar. Porque no total existem 35 frutas. E agora nós temos o primeiro baú. Duas e aqui uma. Ou seja, a gente tem 3 frutas. Mas a parte boa é que algumas a gente já até comeu em torno da série, então essa a gente releva. Pra isso dar certo, eu vou ter que começar jogando algumas coisas fora. Coisas que eu não vou usar mais. Inventário limpo agora. Perfeito. Com isso, eu posso pegar o nosso guepo e a gente pode ir atrás do primeiro navio que eu ainda não explorei. A parte ruim é que essa parte inteira eu já lutei literalmente todos os navios. Então aqui não vai adiantar de nada. Falando nisso, eu também tenho uma chave que eu posso abrir algum baú. Então pra conseguirmos frutas novas, que é o que eu quero, a gente vai ter que olhar pras novos horizontes. Ou seja, ir um pouquinho mais pra frente nesse mar. Tá, por essa área eu acho que vai ser uma boa a gente dar uma explorada. Porque aqui tem muito navio e eu creio eu que não passei por aqui ainda. Vamos confirmar se essa porta tá aberta. Se tiver aberto, eu já passei. Não passei. É, já passei sim. Não tem nada ali. Já lutei tudo aqui já. Por esse daqui eu acho que eu não passei. Tem shaker box, então não passei não. Vamos ver se eu vou conseguir pegar uma fruta boa. Vamos lá. Ok, esse baú aqui é de pirata. Esse a gente ignora então. Nisso eu posso ir direto pro próximo aqui. Uh, já veio uma fruta que eu não tinha. Essa comonomia, ela tem uma aparência meio estranha. Mas ela e a Ito Ito, vocês acreditam? É literalmente a fruta do Doflamingo. Olha pra você ver como é que é diferente as frutas. E ela fica aqui do lado da Toritore. Beleza, a gente já deu sorte de conseguir fruta que eu não tinha ainda. Só que isso ainda é só o começo. A gente precisa de muito mais fruta. Já deu pra conseguir muita fruta e eu acabei de pegar uma nova. Peguei agora essa comonomia. Que olhando pelo livro, vamos ver qual que é essa. É a Azusa e Jússia. Fica um pouquinho antes da Op Op. Beleza, só colocá-la aqui agora. Olha o tanto de fruta que a gente já conseguiu. Mas isso ainda é só o começo. Porque eu tô andando por esses navios e é muito navio que tem, rapaziada. A gente encontrou um lugar perfeito pra farmar. E a parte boa desse lugar que eu tô aqui também é que ali na frente tem um lugar totalmente reto. Isso é ótimo pra também encontrar NPCs. Porque além de comer todas as frutas, como eu quero virar o rei dos piratas, a gente precisa urgentemente encontrar os quatro rioncôs. Opa, pera aí que ali na frente é impressão minha ou é a ilha do Enel? Não, não é não, mas parece. Porque nessa área tem uma ilha que quando a gente clica no bloco, spawna a ilha do Enel. Eu tô falando daquele lugar ali na frente. O bom é que além dele tem outro do lado também. É agora que a gente consegue a fruta do Enel. Nesse navio que eu acabei de parar, eu consegui essa aqui que tá aparecendo ser a Dic Dic no Mi. Vamos só confirmar se ela é mesmo, porque essa área é toda diferente. Aqui ó, é a Dic Dic no Mi. Ela fica atrás, dois atrás da Haki Haki no Mi. Então a gente coloca um, dois aqui atrás. Perfeito, o nosso mal tá ficando lotado, rapaziada. Isso é perfeito. E pelo que vocês comentaram, pra ir pra Skypie, a gente precisa simplesmente entrar dentro daquela porta que vai acontecer igual com o Luffy. Quando eu entrei no Coliseu e spawnou o Coliseu do nada. Vamos só ver se isso realmente vai ser verdade. Tô equipado com a minha MotiMoti, caso aconteça alguma coisa, e vou entrar nessa porta. Tá, não aconteceu nada, então não é aqui. Talvez eu tenha que apertar alguma coisa nessa ilha. Alguma coisa aqui vai acontecer quando eu clicar e entrar um bloco. Opa, peraí que eu achei um bloco diferente aqui, hein. Ih, eu acho que eu achei. Será que é esse? Vamos clicar. Cliquei. Nada aconteceu. Não é spawnou nenhuma ilha. Spawnou sim! Olha aquele ali no meio do mar! Caraca! Será que isso vai levar a gente pra Skypiea? Eu vou tentar entrar no meio desse negócio. Entrei, rapaziada, mas não tá me levando pra nada. Só que eu tenho uma ideia melhor. Como eu tenho o Guipo, é só a gente conseguir usar ele pra chegar até lá em cima. E tem a Skypiea lá em cima mesmo, não era mentira. Olha, já até spawnou ela. O bom é que até agora a gente não conseguiu pegar a Goro Goro, que é a fruta do Enel. Se eu matar ele, eu acho que eu tenho chance de pegar essa fruta. Não, olha isso aqui, rapaziada. É literalmente uma nuvem. É a Skypiea, show de bola. Só que será que dá pra eu chegar lá só pisando ou eu preciso ter alguma coisa? Se for seguir a teoria do anime, eu posso entrar aqui normal. É, mas esse Guipo tá ajudando a gente demais. Olha lá, Gord Enel, ele já tá ali. Ele já tá até esperando eu chegar. Nossa, e é a mesma ilha que eu tava ali embaixo, que legal. Tá, a gente pode pisar aqui, pode. Tem uma asinha que a gente pode conseguir pegar. É o Goi Mary. Que? Você tá brincando? Não, 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 não. Eu vou ter que testar pra ver se é o Goi Mary mesmo. O problema é que ali em cima tá mostrando que o Enel tá aqui, mas ele não... Ah, tá. Acho que eu sei onde ele tá. Acabei de ver uma nuvem gigantesca. Eu já até encontrei ele, tá? Beleza, o dano dele é um pouco alto. É um pouco alto. Ele tirou metade da minha vida só na brincadeira. É, eu acho que eu vou morrer pra ele. Tá, se eu morrer pra ele eu vou ficar muito bolado, porque foi difícil encontrar isso aqui. Vamos ter que usar atrás da cama. Então vamos sair daqui primeiro. Vou ter que me esconder dele em algum lugar. Tá, que ele não consegue me atacar. Cadê a cama? Cadê a cama? A cama deve estar em algum desse baú. Olha que é a cama aqui. Show. Vamos marcar o checkpoint. Marquei o checkpoint, perfeito, rapaziada. Mesmo agora se eu morrer pro Enel, tá de boa. Vamos até ativar aqui o nosso haki, pra ele não dar tanto dano igual ele tava me dando. Beleza, ele ainda dá dano. Só que não tanto igual antes. Agora você vem, Renel. Vem que tu vai tomar um sacode agora. Toma o Muti-Moti na cara. Olha o dano que o Muti-Moti tá nele. Caraca! Muti-Moti super OP, tá? E se eu ficar aqui desviando dele, ele consegue matar ele tranquilo. Ah, ele deixou com um de vida. Ah, é brincadeira. Eu vou ter que recuperar minha vida logo. Tá, vamos desativar aqui então o nosso haki. Se esconder nas árvores do Enel, vamos recuperar a vida primeiro. Tá, agora ele não vai ter chance. Se antes, quando eu não tava com vida, ele não tava com chance, imagina agora. É só a gente chegar perto, deixar ele me atacar mesmo, que eu não vou ligar dele me atacar. Só que eu vou usar muito o porê da Muti na cara dele. Então vem, Renel. Vem que tu vai tomar um sacode agora gigantesco, rapaz. Só que eu preciso que você me drope tua fruta. Eita, olha o porê da fruta dele. É, não é brincadeira não, rapaz. Não é brincadeira não. Ele é forte, ele é forte, ele é forte. Eles atacam um pouco a vida. O complicado do Enel é esses raios dele. É muito raio atrás do outro. Caraca, é muito raio mesmo. Ah, tá explicado. Olha pro céu o que ele tá me atacando. A única forma de se esconder foi essa. Sai. Ah, e nem assim dá pra se esconder. Ih, vou morrer pra ele. Morri. Beleza, mas eu voltei aqui pelo menos. É, agora eu não posso rolar mais não. Tenho que matar ele de uma forma ou outra. Senão ele vai continuar me matando desse jeito. Agora vai, rapaziada. Agora vai. Vamos lá, Renel. Tu vai tomar muito nono pra mim agora, rapaz. Tu pode ser forte, mas não é dois não, hein. Tá, ele já usou os tomões. Toma, 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 toma um monte de monte na cara. Vai, 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 vai. Beleza. Matou o meu Enel. Ih, ele me droppou o quê? Olha que ele me droppou aqui. Eu queria a fruta dele. Já era, já era. Temos a fruta do Enel. Não precisa de mais nada. Vamos ver aqui onde ela fica. Ela é a segunda fruta. Ah, coisa boba, coisa fácil, coisa fácil. Então ela fica nesse outro lugarzinho aqui, ó. Como a segunda fruta. A gente já tinha ela. Pera aí. A gente já tinha ela. Você tá brincando que eu briguei com o Enel à toa? Sendo que eu já tinha a fruta dele. É, tá bom, né. Pelo menos serviu pra alguma coisa. Vamos dar só mais uma pequena olhada pra ver se tem mais alguma coisa aqui na Skypiea. Tirei a cama já. E eu tô curioso pra testar o Goymare. Só que a gente testa depois. Tá, vamos ver se tem algum segredo aqui em cima. Ou é só a área onde ele spawna. Né, não tem segredo nenhum não, tá. É só a área onde ele spawna mesmo. Mas pelo menos deu certo. A gente conseguiu pegar a fruta do Enel. Tá faltando pegar só mais algumas. Porque aí sim a gente completa literalmente o nosso baú inteiro de fruta. O bom é que quando eu tô farmando as frutas no navio eu ganho XP. Uma eternidade depois. E depois de muito tempo, nossa Shooker Box tá pronta com as frutas. E a única parte boa é que a gente conseguiu algumas frutas repetidas, só que foram poucas. E também sobrou algumas chaves que eu nem sequer usei. Mas além disso, olha o nosso XP. De tanto que eu formei com piratas, a gente conseguiu aumentar muito o XP. Olha que legal, eu posso guardar meu chapéu aqui atrás, agora que eu vi isso. É só apertando o Shift, ó. Top. Olha o tanto de fruta que tem nessa Shooker e olha o tanto que tem nessa. A gente vai testar todas elas. Só que eu vou em ordem. Começando com essa Kumonomi daqui, que a gente não testou ainda. Qual que é essa? Eu fiquei com curiosidade agora. Ih, rapaz. R, 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 R. Vou ter que olhar aqui na Cicopledia. R, 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 Nomi. Maravilha. Ela tem um sabre de gelo que dá 8 de dano. Tem esse ataque de gelo que arremessa um cubo de gelo que a gente prende a pessoa. Nóis, esse aqui é legal. Esse aqui é o que é interessante. A gente vai criar meio que uma era do gelo no chão, ó. Pou. É, não deu muito certo, não funcionou. Vamos tentar de novo. Toma. Não tá funcionando, rapaziada. Ih, ela é logueia. Isso é não é verdade pra ninguém. Eu queria testar esse ataque, cara. E é exatamente isso que esse ataque vai criar. Uma era do gelo. Porém, eu teria que fazer em algum lugar, mas não tá funcionando. Ih, esse aqui ele faz. Ah! Esse aqui realmente criou uma era do gelo. Só que eu também fico preso nela, né? Ih, tem até uma lança de gelo que a gente pode arremessar. E é danuda, tá? Rapaz, as futas. Esse mod é muito legal. Tem a Fênix e gelo também, que dá muito dano. Ih, até bota de gelo, cara. Você tá brincando? Olha isso aqui. Por onde eu vou pisando, vai construir no chão. Eita, que assado. Aqui é muito top, tá? Ela até sobrepõe o guepo. Só que eu vou deixar aqui. É, e acabou os ataques dela. Mas é uma ótima fruta, tá? Eu gostei muito dela. Se eu pudesse, eu até usaria ela até o final da addon. Mas, eu tenho que escolher apenas uma única fruta pra gente brigar contra o Goldwater. E até agora, pra mim, é melhor a Mochi Mochi. Então, vamos usar aqui o nosso pé da era do gelo pra gente subir até ali, ó. Que tem mais frutas pra gente comer. Tem muita fruta. A próxima, sem dúvida nenhuma, vai ser a nossa Gorogoro. Vamos ver se a fruta do Daniel realmente é tão forte igual ele tava usando comigo. Tá, temos o Elthor. Que eu arremesso aquele raio que ele tava atacando em mim, que é muito chato. Ih, ataquei um cara de fruta e joguei ele lá pra fora. Tem esse raio que ele vai criar... Uh, 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 uma explosão do céu. Que top! Esse aqui eu quase viro um superset, hein? Mas parece dar muito dano. Só que a fruta do Daniel eu não gostei tanto, porque ela tem o sistema de recarregar. Olha ali embaixo, a gente gasta. Tem esse outro ataque que eu arremesso de perto, aí dá um dano bacana. Eita, dá um dano alto. Esse é o teleporto. Por último, a gente cria um raio que ele vai seguindo até matar a pessoa. E esse outro faz o quê? Parece que ele é um ataque de perto. Vamos testar aqui. Toma. Eita, aquele spot. Não, Lupa, eu tava brincando. Tá, olha a perfeita pra ele usar a nossa fruta. Vem, Lufzão. Vamos ver se tu é forte mesmo. Realmente ele é forte, rapaziada. Tá, vamos usar esse dragão aqui nele. Toma. Não tá funcionando esse ataque. Não tá funcionando. Não tá funcionando, Lufzão. Agora a chuva então, Lufzão. Pega a chuva. Beleza, a chuva funcionou. Se essa chuva realmente for tão forte igual tava sendo comigo, ela vai matar o Lufy antes de ele me matar. Então eu só fico correndo até lá. Vai, chuva, ataca ele. Tá atacando, tá atacando. Olha lá, tá indo, tá indo, tá indo. Tem esse outro aqui também, que dá um dano forte. Mas não foi o suficiente. E eu nem consegui usar o outro ataque, de tão rápido que foi. Ah, eu tenho que estar ativo com outro ataque, o magarão, que é aquela chuva. Eita, eu consigo virar na forma do Enel, que é a 2000 volts, que eu fico fortão. Será que se eu combar com essa forma, eu consigo sair voando por aí? Tá voando não, mas eu fico tão forte que eu acho que eu devo dar hit kill nos NPCs. É, não foi isso não, rapaziada. É, mas quem me bate toma dano de graça, tá? Só de ficar me batendo, é isso. Consegui acabar com ele só batendo. Olha, que beleza, show de bola. Bom, a Light, a gente já testou, então agora a gente passa pra Suna-Suna. Eu tenho que decidir uma dessas frutas pra eu comer. Quando eu achar perfeita, a gente já nem troca mais de fruta, tá? Suna-Suna já tem o primeiro ataque, que provavelmente é de dar tapa, de dar tapa. Porque eu criei uma camada de areia no meu braço. Só que isso aqui não deve dar muito dano, não. Tenho certeza que não deve dar muito dano, vamos ver? Olha lá, não dá muito dano, não, infelizmente. Tem um próximo que eu arremesso uma fileira de areia, que deve ser muito danudo isso daqui. Ih, é uma foixa de areia? Caraca, continua dando dano. Nossa, todas as frutas da Aron são lindas. Que curioso pra testar a tua... Eita, pega, rapaziada. Será que esse aqui é forte mesmo? Deixa eu ver. Toma na cara. Ei, 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 ei. Eu acho que ia achar uma fruta. Eu acho que a gente achou a fruta mais forte da Aron. Pra testar isso, eu tinha que encontrar algum NPC que tem muita vida. O Chop, ele tem muita vida, dá pra testar com ele. Vamos ver com o Chop. Toma, Chop. É, não matou o Chop, então não tem muita vida. Toma um tornado na cara, então. Ih, jogou ele lá pra cima, tadinho. Olha, até ele voltar, tem tornado de novo. Além disso, tem o chicote de areia, que dá um dano alto. Tem esse próximo que eu transformo o chão em areia, que deve acontecer alguma coisa já já. Dá dano. Aonde tá a pessoa, dá dano. E tem esse terceiro... Ih, matei o Chop. Não dou nem tempo pra testar. Esse aqui, eu acho que eu saio voando com areia. Ah, é tipo um com o Moco, porém eu vou com areia, não com a fumaça. Tirando isso, acabou a fruta. É, é uma fruta legal, mas creio que vai ter melhores. Partindo pra próxima, temos a Gura Gura. Vamos ver se a Gura Gura é tão forte igual ela é nos mods. Vem cá. Esse aqui deve ser o ataque, né? É. Eita, rapaziada. Ah, mas dá 10 de dano também. Não é tão interessante assim, não. Tem um shake, eu crio um terremoto, mas não dá dano. Esse aqui vai fazer alguma coisa, uma explosão. Eita, que foi uma explosão da hora, hein? Foi das grãs, tá? Pega. Tá bom. É... A gente sabe que a Gura Gura, ela faz isso, né? E por que eu usei o ataque dela sabendo que ela fazia isso? Ela destruiu toda a nossa casa. Fica faltando testar o último ataque, que é esse daqui, ó. É, não deu muito certo usar ele, não. Ah, isso aqui tem que estar na minha segunda mão. Vamos ver pra que ele serve. É pra bater? Não, não serve pra nada. Bom, eu equipei ele na minha segunda mão, mas não deu certo, não. Ih, sem querer eu usei de novo o ataque explode. É, eu acho melhor tirar a Gura Gura, né? Porque um pouquinho que eu testei ela, olha a destruição que eu fiz no mapa. Não foi tão bacana. Até parece ser o Doflamigo. Ih, o Doflamigo, vou brigar com ele. Vamos ver uma fruta bacana aqui, que seja muito forte pra gente usar. Eu tô super curioso pra testar a Yami Yami e a Doku Doku. Eu vou pegar as duas. Peraí, essa aqui é a Gomu Gomo, tá? Eu vou pegar a Gomu Gomo. Ela vai ser a última. Tem a Dragon também pra gente testar. Eu vou separar as mais importantes. A Yami Yami, a Gomu Gomo e ficou faltando a Doku, a Venom. Aqui, beleza. Eu acho que além dela, não tem nenhum mais interessante que eu queira testar. Além da Ito. A Ito me chamou atenção pra testar. E a Ito fica bem aqui, ó. Essa fruta. Eu vou decidir uma dessas aqui pra gente comer e usar pra acabar com o Goldwater. Vou começar usando a Ito. Porque assim a gente briga com o Doflamigo usando a própria fruta dele. Vamos só ver os ataques que a gente tem. Ah, tá. Esse aqui a Ito vai dar um pulo e vai dar um ataque nele. Quer ver, provavelmente? Ah, é um ataque. Só que não dá muito dano, não. Eu vou deixar até meu hack ativo, porque ele não é brincadeira. Uh, tem o Parasite. Vamos ver como é que funciona o Parasite aqui. Tá, talvez eu tenho que clicar na pessoa. Vem aqui. Vem, Doflamigo. Toma o Parasite. É, o Parasite não funciona nele. Será que nele não funciona? Eu vou testar com os marinheiros aqui, então. Toma o Parasite. É, não funciona nem com eles. Toma o Parasite de novo. Não tá muito bacana, não. Beleza, com esse aqui eu posso me mover no ar. Ó, esse aqui é legal, hein. Posso me mover da forma que eu quiser no ar, com as linhas. Temos o Tamaido, que é o tiro de linha que eu dou. Dá muito dano aí, ou só vamos ver. É. Ah lá, ele também tá usando em mim, que legal. Gostei desse ataque. Temos o Black Knight, que eu crio um clone. Que eu posso domar ele. Vamos ver se ele dá muito dano mesmo. Pra isso, eu vou ter que bater no Doflamigo. Bati, pronto. Agora vai lá, ataca ele. É, ele não tá vindo, rapaz. Então vamos criar outro aqui. Vamos domesticar já, pronto. Briga, Doflamigo. Briga com ele, vai. Vamos ver se tu é fortão mesmo, enquanto ele tá me focando aqui. Ih, Doflamigo vai perder pro meu clone, hein. A prisão não pode faltar, né. A prisão de linha é a parte mais importante da fruta dele. Já deixei ele até preso aqui. Agora vamos usar os outros ataques dela. Toma, deixei ele preso na linha. Pera aí, esse aqui é o despertar dela. E o mais legal é que a prisão vai fechando. Top, hein. Será que quando ela fechar, dá hit kill também? É, não aconteceu nada. Ela só fechou, entende. É, pelo menos a Ito Ito aqui nesse mod não é tão bacana igual em outros. Mas é legal até. Vamos ver agora a nossa queridíssima Venom. Eita, que eu já começo virando uma Hydra. Só pra começar, pra vocês terem noção de quão forte ela é. Olha lá, o segundo ataque eu vou arremessar nas cabeças da Hydra pra dar dano. Mas como dá pra ver, não é tão forte assim. O dano é pouquíssimo. Mas é legal o jeito que a Hydra vai. Olha que top com minhas Hydras. Fica as três cabeçonas. O segundo ataque eu já arremesso a bola de veneno, provavelmente. Que explode e cai veneno no chão. Gostei. Bacana. É uma pena que não tem ninguém mais forte pra gente testar aqui perto. Porque eu já quase matei o Doflamigo. Ah não, tem o Doflamigo, a gente pode acertar com ele. Beleza, eu queria alguém pra brigar aqui que me aparece. O Luffy. Então toma então o Luffy, veneno na cara aí. É, não foi tão forte assim não. É bom que tá pra gente testar ela na prática. Será que ele é tão forte assim? A fumaça de veneno. Cara, eu vou ter que usar o Guipo. Porque o Luffy tá me dando muito dano. Tá, vamos sair daqui de Guipo. Beleza. Agora aqui eu já consigo atacar ele. Toma a veneno na cara. Tem o próximo ataque dela também. O que ele faz? É, ele também cria uma fumaça de veneno. Esse eu viro a Hidra, com certeza. Ah, eu viro a Hidra. E por onde eu passo, vai deixando esse veneno no chão que tá dando. Além disso, eu posso bater com ela também, ó. Olha que top. Mano, essa fute é boa, hein? Se o Luffy não fosse tão forte assim, eu acho que a gente mataria ele tranquilo. Olha isso, eu vou fazendo um caminho de veneno. E ele não acaba, eu acho. E esse foi o último ataque dela. É uma futa forte. Já que a gente viu o Luffy, a gente pode muito bem testar a Gomu Gomu agora, pra ver se ele é forte. Beleza, eu fui comer a Gomu Gomu, comi a Yami. Tá bom, né? Ela tem esse primeiro ataque, que é as chamas que eu vou criando por onde eu passo. Aí eu crio chama e fico parado. Entendi, é uma defesa. Ah, eu puxo as pessoas perto de mim, ó. Vou puxar ele. Aí pessoas que usam frutas, é meio que proíbe elas de usar frutas. Olha lá, eu puxo e proíbo a pessoa de usar, ó. Tá vendo que legal? Aí eu não consigo usar fruta. Mas eu vi uma coisa que a Yami não tem tanto ataque assim. Isso que é ruim dela, ó. Criamos agora as lava, que joga pra cima, ó. Os buracos negros jogam pra cima. E acabou. Ah, a fruta que eu achei que seria a mais forte e a mais fraca. Restou agora a Gomu Gomu e a Dragon. Porém, eu vou deixar a Gomu Gomu por último. Então agora a gente coma a Dragon. Eita pega, a gente já começa como? Já usando a forma do dragão perfeito. A fruta já começa assim, ó. Eu já viro um dragão de primeiro. Da hora. E aí é quando eu libero esses cinco ataques. Esse primeiro vai arremessar. Primeiro eu posso voar, né? Muito rápido. Primeiro eu arremesso esse fogo que explode. E o horde eu briguei com o Kaido. Restou, tem a ventania que ela cria. Essa ventania com ataques, que dá muito dano. E os ataques de vento. Além do ataque de fogo, que dá muito dano em volta de mim. É, assim. A gente já começa com a fruta despertada. Isso é muito bom. Mas eu não achei que seria uma fruta tão forte. Então restou pra gente testar a nossa Gomu Gomu. Vamos ver se a Gomu Gomu vai salvar, hein? Rapaz, olha isso daqui. Os ataques da Gomu Gomu que legal. Eles ficam em símbolos. Tem todos os gear. Tem o Gomu Gomu no pistol. Olha lá, a gente segura ele e bate, ó. Isso é legal. Tem o Gatling, que também deve dar um dano absurdo pra gente usar. E tem o Rocket. Tá, vamos ver como é que o Rocket funciona. Vou mirar lá pra frente, ó. Dale! Ai, que top! Ih, tô caindo meio na caverna. Será que tem o modo Unique aqui? Vamos criar o Gear Second primeiro. Vamos virar ele aqui, que ele me dá muita força. Beleza. E ele libera vários ataques. Nossa, tem o Jet Piston, que dá um dano bacana. E tem o Jet Gatling. Forte, tá? Além do Hedgehog, que também que é muito forte. Mas eu vou tirar ele, porque eu quero conseguir pegar outro Gear. Pra isso, eu vou ter que ativar o nosso Haki, que é quando vai liberar os outros. Vamos ver se vai liberar. Pronto, usei esse, mas não liberou. Tá, e se eu desabilitar? Ah, aqui eu consigo trocar, ó. Beleza, a gente consegue usar todos os Gear. Top, top demais. Além disso, apertando Shift, eu consigo usar outros ataques, como esse daqui, ó. Do Gatling. Eu posso usar esse outro, que eu saio girando. Isso aqui é muito top, tá? Eu saio girando pros lugares, eu posso usar isso pra voar. Além do Gatling, tem esse, que eu saio girando a minha perna. Esse é mais top. E também eu posso usar os outros Gear. Tá, vamos usar o terceiro. Como é que eu fico? Tá, é a parte que é... Beleza. Tem um socão com a mão. É, top, top, top. Esse é o mais top, mano. Olha isso aqui que é top. Ele libera o Kong Clan, o Gatling Kong, que dá muito dano. O Kong Rifle, que também dá muito dano. E o Covering. Toma! Tá, esse deu Hit Kill. Beleza, deu Hit Kill. Além do que, eu posso literalmente sair por aí voando. Ih, apareceu o Minutti aqui. Vambora desse lugar. E aí, quando eu desabrito o Haki, some também. Mas também tem a forma Snake Man, mano. Que a gente nem usou essa forma. Só que eu preciso ter Haki pra isso. Então vamos ativar aqui o Snake Man. Que eu fico muito top, tá? É, nem é por nada não. Mas eu acho que eu decidi qual fluta a gente vai usar pra brigar contra o God Warder. E com isso, finalmente me tornar o rei dos piratas. Usando a Gomu Gomu. E aí,цаani soube.